E mais 400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje. Dessa vez foi em Mucuri, na Bahia. Desde 2009 o programa já contratou quase 280 mil unidades no estado. Em todo o Brasil já foram entregues 2 milhões de moradias. A terceira etapa do Minha Casa Minha Vida prevê a construção de mais 3 milhões de unidades em todo o país.